Boa tarde, de novo para quem estava aqui na apresentação anterior. Eu vou falar agora sobre a integração do Docker com tecnologias com ambientes de virtualização, ambientes de software livre, mais especificamente o OVIRT. E a ideia dessa palestra é que a gente possa discutir oportunidades e desafios no uso de tecnologias de container em associação com o que já existe e o que já está disponível em ambientes de virtualização. Meu nome é Amador Paim, trabalho na Red Hat como engenheiro de manutenção de software, especificamente na área de virtualização. Então, eu sou uma pessoa voltada para a área de virtualização e não de containers e a gente fica sempre, que surgem tecnologias ou que não necessariamente que surgem, mas que começam a ser bastante adotadas, a gente fica se perguntando e avaliando quais as formas que a gente teria de usufruir dessas tecnologias ou de integrar de alguma forma ou de suportar essas tecnologias. E é exatamente o motivo dessa nossa apresentação que a gente possa discutir esses aspectos e essas oportunidades e também mostrar um pouco do que está sendo feito nesse sentido no mundo de virtualização, de software livre de virtualização em relação a essas integrações e essas utilizações de tecnologias de container. Bom, não dá mais para tentar falar de virtualização com um enfoque em convencer as pessoas a utilizarem virtualização pelo simples fato de que virtualização já é usada por todo mundo de alguma forma ou em algum nível, seja em casa, seja nas empresas, em qualquer ambiente. A virtualização é de fato um commodity nas empresas, você tem que usar a virtualização em algum nível. E ali tem só uma estatística dizendo que 80% dos servidores, dos novos servidores foram entregues em ambientes virtualizados em 2014, a expectativa é que 88% seja em 2017. Então, só comprova que a virtualização já faz parte do dia a dia das empresas e o que a gente vai discutir aqui é o que vem depois, como você otimizar ainda mais a utilização dos seus recursos. Bom, então, antes de falar quais são as iniciativas e quais são as integrações que o Ouvirte tem à disposição com o Docker e com as tecnologias de container, eu queria rapidamente introduzir o que é o projeto Ouvirte. O projeto Ouvirte, ele é um framework para gerenciamento de ambientes de data centers virtualizados. A ideia é que você tenha uma plataforma completamente gratuita, de fácil uso e com todos os recursos que qualquer solução de software proprietário possa ter, sendo que em software livre. Então, o Ouvirte, ele suporta larga escala, ele tem gerenciamento centralizado, ele faz a parte de VDI. É baseado no KVM como sendo o Hypervisor, como sendo a tecnologia para a criação das máquinas virtuais em si. O foco dele é na facilidade de uso, então, existe uma diretiva do projeto de que 100% das funcionalidades do Ouvirte, elas precisam estar disponíveis na interface gráfica, no portal web. É obrigatório que esteja lá a funcionalidade. Não tem isso, ah, você pode fazer as coisas no admin portal, mas tal coisa você só consegue fazer se for na linha de comando. Não, uma diretiva do projeto é que tudo esteja disponível na interface gráfica. Além de, claro, na API e nas outras formas de interação. E ele, com certeza, é uma alternativa bastante viável para outras tecnologias proprietárias, como a VM, ou, enfim, outras que estão aí no mercado. Isso aqui é o jeitão do admin portal, da interface web do Ouvirte, é por onde você consegue gerenciar o seu ambiente. Aqui, especificamente, está setado na aba Virtual Machines, que é onde você vai ter a listagem de todas as suas máquinas virtuais, e onde você pode criar novas máquinas e configurar, gerenciar. Então, esse é o jeitão do Ouvirte. Ok, agora só para dar uma rápida caracterizada no que seria o Docker. O Docker é uma plataforma aberta para construção, entrega e execução de aplicações de forma distribuída, utilizando no topo das tecnologias de container que ele usa por baixo para fazer o instanciamento e a entrega dessas aplicações. As aplicações são rapidamente, enfim, setadas e disponibilizadas. E a mesma aplicação que você criou ali com o Docker, um objetivo do projeto Docker, é que você consiga rodar ela, que você consiga pegar esse container e rodar ele em qualquer lugar que você tiver o Docker instalado, sem fazer alterações naquela imagem. Ok, agora tentando trazer um pouco do ecossistema relacionado ao Docker, quer dizer, as outras tecnologias que acabam orbitando em volta de projetos como esse, projetos importantes como esse. Uma delas é o projeto Atomic. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Atomic, mas o objetivo desse projeto é criar um sistema operacional leve, digamos uma distribuição personalizada, ele é construído em cima do Red Hat Enterprise Linux, ou CentOS, ou Fedora. Então, a ideia é que a gente tenha esse sistema operacional leve e ele esteja disponível para ser instanciado em ambientes de cloud ou de virtualização, já de forma preparada para rodar containers dentro. Então, o Project Atomic, a ideia é que você tenha uma distribuição especializada em containers. Veja bem, não são containers em si, mas seria a base de um sistema que possui containers lá dentro. Então, a gente gera imagens para serem usadas em plataformas de cloud, por exemplo, sei lá, na Amazon, no OpenStack, no Overt, imagens para instâncias ou para máquinas virtuais, e uma vez que essas imagens estão no ar, o objetivo é que elas sirvam para a criação de containers ali dentro. Então, seria a imagem para máquina virtual, que lá dentro vai ter o Docker e vai ter os containers de aplicação que você criar. Então, esse projeto é um projeto recente, se eu não me engano, lançado ano passado, e ele traz junto um conjunto de ferramentas que facilitam a criação, o gerenciamento e o acompanhamento do ciclo de vida das suas aplicações em container. Uma das coisas que o Project Atomic tem, que ele traz junto e que ele tem investido, tem colocado, inclusive, desenvolvedores para participar do processo de desenvolvimento, é o projeto Cockpit, que é um sistema para gerenciamento do servidor como um todo. E uma das coisas que você pode fazer no Cockpit é gerenciar os containers que estão rodando ali naquela máquina. Então, imagina que você tem uma máquina virtual que já vem preparada para rodar containers, uma imagem para máquina virtual ou para instância de cloud, que já vem preparada para rodar containers. E, além disso, ela vem com uma ferramenta gráfica para gerenciamento desses containers. Uma ferramenta web, isso que é o Cockpit. Então, aqui nessa tela, apesar de não dar para ler, mas só para mencionar, aqui você tem cada uma dessas linhas, é um container em execução nessa máquina virtual que foi instanciada a partir de uma imagem do Atomic. Então, aqui você tem os containers, suas aplicações em container, o consumo de CPU, o consumo de memória, enfim, você consegue fazer o gerenciamento de container por uma interface gráfica também. Um outro projeto que está aí no ecossistema do Docker e dos containers é o projeto Kubernetes, é um projeto do Google. e a ideia desse projeto é fazer a orquestração de containers. Ou seja, a ideia dele é que ele consiga identificar quais são os locais onde os containers podem ser criados. Então, ele vai ter um acesso, um controle sobre os servidores ou as máquinas virtuais que têm a capacidade de rodar container e baseado nesse acesso, ele tira informações de gerenciamento, informações importantes para que ele defina onde um determinado container vai ser criado. Então, é uma ferramenta que é um complemento ao conceito de container, onde você tem um processo, um software que fica gerenciando o workload dessas suas máquinas que têm a capacidade de criar e de rodar containers. Ok. E como é que o Ouvirte, enquanto projeto de software livre, projeto de virtualização, criado, concebido e mantido como um projeto para virtualização, em que pontos a gente pode se beneficiar ou contribuir com as tecnologias de container, mais especificamente com o Docker. Porque, se a gente for pensar no Ouvirte enquanto plataforma, tem vários pontos que a gente pode ter algum tipo de integração. Desde criar container em vez de criar VM, criar VM que tem container, usar container para instanciar instanciar aplicações que vão servir para controlar a infraestrutura, quer dizer, as oportunidades são muitas. O que a gente precisa, na verdade, definir é o que usar, como usar e por que usar em conjunto com o que a gente possui hoje relacionado à virtualização. Por favor, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, essa apresentação, na verdade, é mais uma discussão do que uma apresentação, então, fiquem à vontade. Por favor. Ele é o host dos containers. A ideia dele é que você, uma vez que você queira criar containers, esses containers precisam estar em um sistema operacional. E aí, quando você pensar em que sistema operacional botar isso, a ideia é que você pense no Project Atomic. Alguma coisa? Oi. A pergunta aqui é porque existe uma iniciativa do pessoal do Projeto Zen em tentar se integrar à infraestrutura do OVIRT. O OVIRT hoje é exclusivamente KVM, mas, eventualmente, dependendo de como essas conversas evoluírem, ele passar também a suportar a Zen como infraestrutura para a criação das máquinas virtuais. E, se isso poderia influenciar, também herdar a forma como o Zen lida com containers, pensando no Zen Server, que é quem tem hoje o container-aware. O ambiente container-aware. Eu acredito que, se isso acontecer de fato, a gente herda do Projeto Zen as capacidades que ele tiver. E, se isso vier junto, seria ótimo. Se isso viesse junto. Mas, eu não sei até que ponto isso é fato. Porque, até que ponto isso vai se concretizar enquanto algo que vamos suportar. Porque, o que eu sei até agora é de conversas iniciais, do interesse mútuo em ter esse tipo de suporte. Bom, então, começando a levantar algumas questões de como o Ouvirte pode se beneficiar, como o Ouvirte pode se integrar com essas tecnologias de container, a gente já tem, nesse momento, no Ouvirte, a possibilidade, já foi desenvolvido um plugin para o Admin Portal, onde esse plugin adiciona na aba de Virtual Machines, além do botão de criar nova VM, que está ali para o lado esquerdo, que está cortado na imagem, foi adicionado um novo botão, que é o Create Docker Virtual Machine. Então, qual que é a ideia desse plugin? Isso aqui é o primeiro ponto de algum tipo de integração com as tecnologias de container. A ideia desse plugin é que você consiga clicando ali no Create Docker VM, ele vai criar, no ambiente do Ouvirte, uma máquina virtual, não um container, uma máquina virtual que tenha capacidade de criar containers, então, ele precisa fazer isso através de uma imagem pré-definida de preferência do Project Atomic, subir uma VM, que tenha capacidade de criar containers, e uma vez que essa VM estiver em execução, ele vai lá dentro dessa VM e cria o container que você definiu, porque depois de você apertar nesse botão aqui, a tela que você tem é essa. Então, você vai definir aqui os detalhes desse container que você quer criar dentro da VM, perceba, não é um container no Hypervisor do Ouvirte, que é uma VM no Hypervisor e a VM vai já criar para você esse container. E aqui você define, essas informações aqui são referentes à máquina virtual, o nome da máquina virtual, o número de sockets, o número de memória, a quantidade de memória em giga. aqui, o template utilizado para essa máquina virtual, então, é importante que esse template suporte containers, tipo, já venha com Docker instalado e tudo mais. E uma vez criada essa máquina virtual, o Ouvirte vai lá e, dentro da máquina virtual, cria esse container, fazendo esse mapeamento de portas, e aqui embaixo você define qual comando que vai ser executado dentro, qual aplicação que vai ser executada dentro desse container. E ele vai fazer isso, esse acesso a esse container, usando essas credenciais aqui, através do Cloud Init, que é um utilitário que permite você personalizar, as máquinas virtuais, as instâncias de cloud que você criar. Então, isso aqui foi o primeiro ponto de integração que ficou disponível, que é a possibilidade de você instanciar máquinas virtuais, e essas máquinas virtuais já subirem, com um container pré-definido. Lógico que aqui ainda fica aquela relação um para um. Você ainda fica uma máquina virtual para um container, e se você quiser criar novos containers, dentro dessa máquina virtual que você criou previamente, você não tem como fazer isso aqui por essa mesma interface. Você teria que ir lá na máquina virtual, criar novos containers. Mas, de novo, isso aqui são rascunhos de integrações, e de formas de utilização, em conjunto de containers e virtualização. Há um outro ponto de integração que também já está em funcionamento hoje, é o Cloud Provider, o Cloud Provider, para o Kubernetes, um plugin do Kubernetes, que permite que o Kubernetes, se conecte na API do Ouvirte, e descubra, através desse acesso, quais são as máquinas virtuais que estão rodando no Ouvirte, e que tem a capacidade de rodar container, para que ele use essas máquinas virtuais, no esquema de orquestração de container dele. Então, antes você precisaria adicionar aquela máquina virtual no Kubernetes, e dizer, ó, Kubernetes, tem aqui uma VM que pode rodar containers, ou tem aqui um host físico que pode rodar containers. Então, use esse cara aí, no seu esquema de orquestração de containers. Com esse Cloud Provider, o que você faz? Você deixa aqui o Kubernetes, vá lá no Ouvirte, descubra todas as máquinas virtuais que ele tem, descubra dentro dessas máquinas virtuais, quais que podem rodar, que podem instanciar os containers, e ele comece a usar essas máquinas virtuais, no esquema dele de distribuição de containers, de orquestração de containers dentro do ambiente dele. Então, você tem, por um lado, o Ouvirte rodando as máquinas virtuais, por outro lado, o Kubernetes, com a capacidade de ir lá, conhecer essas máquinas virtuais, e adicionar essas máquinas virtuais, no esquema dele de orquestração de containers. Isso aqui já está funcionando, já foi aceito no projeto Kubernetes, um desenvolvedor do Ouvirte, fez esse Cloud Provider, e submeteu para o projeto Kubernetes, e já foi aceito. Então, hoje já é possível, utilizar o Ouvirte, como provedor de Cloud para o Kubernetes. E aí, como é que ficaria um esquema assim, né? Como é que a gente juntaria o Project Atomic, o Kubernetes, o Ouvirte, e tudo isso que a gente já tem até agora. O que a gente pode fazer? Pelo Ouvirte, a gente controla os hypervisors do ambiente, a gente instancia máquinas virtuais, e essas máquinas virtuais, elas já podem ser instanciadas, com um container criado lá dentro. Seja ela do Project Atomic, seja ela um, sei lá, CentOS, Fedora, ou qualquer coisa, qualquer máquina virtual, que tiver ali dentro. Através do Cloud Provider, o Kubernetes vai lá no Ouvirte, descobre quem são as máquinas virtuais, descobre quais que ele pode usar no processo de orquestração de containers, e passa a fazer o uso dessas máquinas virtuais como orquestrador. Então, já é uma boa capacidade, né? Que você tem de integração e de uso dessas ferramentas. Isso aqui já muda um pouco o assunto. Isso aqui é uma outra possibilidade que a gente tem do uso do container, que seria o uso mais simples, do ponto de vista do projeto Ouvirte, que é usar o Docker, para criar um container, que rode a aplicação de gerenciamento do Ouvirte, que é o Ouvirte Engine. Então, criamos uma imagem do Engine, colocamos no repositório de imagens do Docker, e você pode rodar a Docker, passando qual que é a aplicação, e esse cara aqui já vai instanciar, onde quer que seja que você roda os seus containers, ele já vai subir aqui um Ouvirte SA, que é o Standalone, a imagem Standalone, já tem ali o banco de dados, já tem tudo embutido, e da versão 3.5 do Ouvirte, que é a versão atual, mas não é a atualização mais recente. E, uma vez que você cria essa aplicação aqui, cria esse container, nessa máquina, você roda o local host, ele já te joga na página de administração do Ouvirte. Então, de longe, a forma mais simples que você tem, de colocar um ambiente de Ouvirte no ar, é você utilizar o Docker, para subir a aplicação. Ok, em relação aos containers em si, como é que o Ouvirte, porque até agora a gente pode criar uma máquina virtual, usar o CloudNit, para ir lá e criar um container lá dentro, a gente pode integrar com o Kubernetes, fazer tudo aquilo, mas, o container em si, que está rodando lá dentro das máquinas virtuais, no momento, o Ouvirte não tem ciência deles, o Ouvirte não conhece esses containers. Quer dizer, a gente não tem como gerenciar os containers, pelo Ouvirte, no momento. Mas, lógico, o Ouvirte pode incluir ferramentas e plugins, para ajudar você, nessa visualização de containers dentro do Data Center, mas isso não existe no momento. Então, se você esperava ver o Ouvirte gerenciando containers, nesse Fizzly, ainda não vai ser esse ano. Mas, existe já, um rascunho, de como isso pode ser feito, e, provavelmente, da forma como isso vai ser feito. Mas, quando a gente compara, para a gente conseguir falar mais sobre esse rascunho, para a gente conseguir discutir, como é que essas coisas podem ser feitas dentro do Ouvirte, a gente precisou levantar vários aspectos, de como o container se comporta, e como ele funciona, em relação às máquinas virtuais. Será que dá para a gente fazer, um gerenciamento igual, para máquinas virtuais e containers? Quer dizer, será que a forma de gerenciamento vai ser a mesma? Por exemplo, Live Migration, como é que a gente faz Live Migration hoje, em máquinas virtuais, e como é que a gente faria em containers? Será que a gente conseguiria usar a mesma infraestrutura? Será que vai funcionar da mesma forma? Então, são itens que têm que ser levados em consideração. Em relação à segurança, o tipo de segurança que é utilizado hoje, para máquinas virtuais, o uso do SC Linux, com o S-Virt, como é que isso iria funcionar para containers? O Scheduler, a forma de você fazer a distribuição das máquinas virtuais e dos containers, será que isso vai ser dessa forma? Não esperem que eu responda essas perguntas, na verdade, são questões que vão sendo levantadas, à medida que a gente vai olhando para essas novas tecnologias e vendo formas de se integrar com elas. Questões também que foram levantadas e que são trabalhadas quando a gente olha para tecnologias de cloud, como OpenStack, como é que o Ouvirte pode se integrar com o OpenStack, será que a gente pode consumir um repositório de imagens no OpenStack, lá dentro do Ouvirte? Então, questões assim são válidas num projeto, são sempre levantadas e muito válidas num projeto de software livre, e são essas questões que estão sendo discutidas nesse momento e que eu quis trazer para a gente e ter uma visão do que está sendo feito. Então, o que se tem no momento de rascunho, o que se está trabalhando em relação à integração do Ouvirte com o gerenciamento de containers em si, não essas outras integrações periféricas que eu falei. Bom, uma coisa desejada é que seja feita a comunicação com a listagem de imagens de containers, então você, do jeito que hoje você pode listar imagens, templates de máquinas virtuais, ou imagens ISO para instalação de máquinas virtuais, é interessante que a gente tenha uma listagem dessas imagens para fazer a criação de containers a partir delas, então isso é um feature desejado que ele apareça dentro do Ouvirte. É importante que a gente faça definição de novos containers, quer dizer, do jeito que a gente cria novos VMs, a gente também poder criar novos containers, e dessa vez não é um container dentro da máquina virtual, é um container no host que também roda máquinas virtuais. e aí a gente precisa lidar com as imagens que serão usadas, com o mapeamento de portas, alocação de recursos, os limites de processador, de memória, e o comando para executar a aplicação que vai rodar dentro daquele container. Já foi definido também que para que isso funcione de forma paralela com o que se tem de virtualização, é importante que um servidor que roda máquinas virtuais, ele tenha uma flag, um marcador que diga que ele também tem a capacidade de rodar containers, porque nem todos podem ter essa capacidade, nem todos podem ter o Docker instalado, nem todos podem ser usados para isso, e aí é importante que uma vez que ele possa ser usado para isso, ele receba do Ouvirte essa marcação para que os containers possam ser criados lá dentro. É importante também que nesse processo de criação de containers, que seja baixada aquela imagem para o servidor que vai estar rodando aquele container, você precisa baixar a imagem do container para depois rodar ele, e aí é importante que o Ouvirte tenha também conhecimento sobre que imagens são essas que já foram baixadas naqueles servidores, para que ele não precise necessariamente fazer de novo o pude daquelas imagens, reaproveitar aquelas imagens, então o Ouvirte ele precisaria ter essa informação por host das imagens que já foram baixadas ali. A parte de replicação de containers, isso aqui também é desejado, é desejado que seja feito nele, que seja possível fazer o bind mount, que você usar stories externos dentro dos containers, e em relação à interface gráfica do Ouvirte, é importante que a gente tenha uma e isso foi definido, eu não sei se necessariamente é uma coisa desejável, mas já foi definido dessa forma, que a gente tenha uma nova aba, lá dentro, lá em cima das abas do Ouvirte, uma nova aba chamada containers, com gerenciamento independente da aba virtual machines, mesmo que o host que roda os containers seja uma máquina virtual, mas que essa separação seja feita. Além disso, dentro da aba de storage, você ter uma uma um objeto lá dentro, um item, que seja a listagem de imagens do Docker, para que você possa criar containers a partir dela. Bom, então esse é o estado atual do projeto Ouvirte, e essa é a relação que o Ouvirte tem com o Docker, uma relação próxima, o Ouvirte está intimamente relacionado com o projeto Atomic também, temos essa ligação com o Kubernetes através do Cloud Provider, e a ideia aqui era trazer exatamente para o Fizzly o que já foi feito até agora, e o que é esperado para as próximas versões do Ouvirte, porque quando a gente fala de container, a gente acha que isso é uma substituição ou uma oposição ao que se usa até agora em termos de virtualização, mas a forma como o projeto Ouvirte enxerga as tecnologias de container é como um recurso a mais que a gente pode integrar nessa ferramenta, nesse framework para a utilização do nosso data center da melhor forma possível. Então, espero que vocês tenham ficado instigados a usar containers, usar o Ouvirte, tentar ver como é que essas integrações evoluem e o que já pode ser aproveitado de cada uma delas, e por favor, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, é só me procurar no IRC, o Nick Apaim no canal Ouvirte, estou à disposição para trocar ideias com vocês, e temos ainda bastante tempo para perguntas, então, queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de vocês. Essas últimas coisas que eu citei, que estão ali como draft, elas estão em início de desenvolvimento, então, é difícil dar uma previsão de quando ficaria pronto, se eu fosse chutar, eu chutaria para o Ouvirte 4.0, se eu fosse chutar, mas eu não estou chutando. Mais alguém? Com vocês quem? Comigo? Não, o Atomic, ele é um projeto da Red Hat, mas não tem relação, oi? É um projeto upstream, É tipo, apoiado pela Red Hat e com desenvolvedores, mas é um projeto upstream e não tem uma relação direta com as pessoas que estão envolvidas com o projeto Ouvirte, apesar da gente compartilhar objetivos semelhantes, por exemplo, o Ouvirte quer rodar máquinas virtuais capazes de rodar containers, e o Atomic é uma imagem para máquinas virtuais capaz de rodar containers, então temos, digamos, semelhanças em objetivos, existe um complemento, assim, e eu acho que o projeto Atomic, ele combina muito bem com esse momento em que se fala e se usa muito tecnologias de containers. Eu pensei na palestra do Douglas, do Node, quando ele estava demonstrando ele, da opção de ser uma distribuição para levantar os containers, só que específico para aquilo, entendeu? Mas como ainda não tem integração, de fato, com o manager, com a opção de controlar eles, então, de fato, ainda é um projeto ainda futuro. Então, não tem muito... O Atomic, ele é um projeto presente, do ponto de vista do que ele se propõe a fazer, do que ele já faz. O projeto Atomic é hoje, de fato, uma imagem para cloud, para virtualização, capaz, pronta para rodar containers, com todas as ferramentas que você precisaria para fazer isso. O que estamos em processo é no ouvinte de gerenciar diretamente os containers, que ainda não estamos fazendo isso, mas quando fizermos, a gente vai fazer com containers do Atomic ou de qualquer lugar que tiver containers. Então, não seria uma exclusividade, né? Mas, de fato, temos objetivos semelhantes. mas aproveitar aquela interface, o VirtManager, seria, aproveitar o VirtManager, seria, de fato, o que o Atomic ganharia, porque ele não tem todas aquelas opções, aquele refino de... É, o Cockpit, ele gerencia os containers daquela instância, né? Então, você, trazendo esse gerenciamento para o Virt, você teria um gerenciamento de todas as instâncias. Unificado. Beleza? Se você puder aguardar só um minutinho que ela... que é que a gente fale no microfone. Boa tarde. Eu não sei se você entendi um ponto sobre a tecnologia de containers ou como vocês tentam integrá-la. A ideia dela é trabalhar também com uma espécie de virtualização. Por que rodar o NoMock Virtual? e não rodar as virtualizações só no container? Eu dei uma estudada sobre o projeto Atomic, ele tem um sistema legal que é RPM S3, que é fazer atualizações praticamente atômicas do sistema. Eu faço atualização, reinicio para a versão nova, se der problema, faço um rollback para a versão anterior. Isso é uma coisa interessante. Um sistema que vai rodar Docker com virtualizações. Mas, do meu ponto de vista, não faria sentido rodar em uma máquina virtual, sendo que é um sistema para rodar containers e não para rodar imagens virtualizadas. Faz sentido? São dois, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas acho que é em relação aos nossos objetivos com o container. Existem duas formas de você usar container, duas formas principais que o ouvinte enxerga de você usar container dentro do ambiente virtualizado. Uma é que a máquina física rode os containers. Isso está em projeto de desenvolvimento. Você tem lá um servidor que até hoje ele vinha rodando só máquinas virtuais e agora eu gostaria de também rodar containers nesse mesmo servidor e não máquinas virtuais. Isso é um processo em desenvolvimento no momento. A outra possibilidade é que você tenha máquinas virtuais, como você sempre teve, mas que você tenha algum nível de gerenciamento ou de, pelo menos, o que já está pronto hoje aqui de criação de containers dentro dessas máquinas virtuais do seu ambiente. Porque antes você, lógico, cria uma máquina virtual, você vai lá, dá um SSH para a máquina, usa o Docker e faz o que você quiser lá dentro dos seus containers. Mas como é que a gente poderia se beneficiar enquanto plataforma de virtualização ou como é que a gente poderia ajudar nesse processo de criação de containers dentro da máquina virtual? Como é um projeto de software livre, isso não quer dizer que necessariamente isso vai ser muito importante para todo mundo, mas que alguém achou importante e implementou dessa forma. Como também alguém achou importante nesse momento ter o suporte a containers direto no bare metal, e criar containers lá dentro que está sendo desenvolvido, só que é um processo um pouco maior, mas, enfim, o OVIRT, enquanto projeto de software livre, enquanto muita, como ele é um projeto que tem também muita empresa, muita gente envolvida, qualquer um desses pontos de envolvimento dessas pessoas ou dessas empresas, eles podem chegar e propor novas funcionalidades e é isso que está acontecendo. Na verdade, todo mundo quer que o OVIRT faça tudo com containers, porque já fazia com as máquinas virtuais e agora a gente precisa também incluir containers nesse nosso ambiente, não teria por que usar uma ferramenta diferente, é mais ou menos isso que está acontecendo. Não sei se isso responde, então... Beleza. A gente tem que sempre lembrar que é um projeto opstinho, software livre e aí tem iniciativa de todo tipo, todo mundo propõe o que precisa, o que quer e acho que é importante a gente agregar essas funcionalidades, porque isso, de novo, mantém o foco na plataforma em si e quanto mais gente estiver usando e mais recursos ela tiver, melhor ela fica. Beleza? Boa tarde. Boa. O Atomic Linux, eu não entendi como ele se encaixa no modelo dos negócios de vocês, que vocês têm uma versão puramente comunidade... Modelo de negócio de software livre. É, assim, a gente teve uma consultoria há pouco tempo da Red Hat na minha empresa e a gente viu que vocês têm a versão puramente comunidade, que é, por exemplo, o Centros e a versão Enterprise, que é o Real, no outro caso o Wildfly na comunidade, o JBoss na versão Enterprise, que tem a subscrição e tudo. O Atomic Linux, ele entra a versão só comunidade, vocês pretendem ter um para subscrição ou ele entra, ou ele é um híbrido dos dois, vai funcionar dos dois casos? Eu entendo a tua dúvida, mas eu realmente não sei como te responder, porque isso é uma questão de estratégia de modelo de negócio que a Red Hat enquanto empresa vai pensar numa forma de explorar o Project Atomic como algo rentável, apesar de um projeto de software como ela faz com outros projetos, mas que, essencialmente, como eu vejo o Project Atomic, é como a disponibilização de uma tecnologia que facilita a entrega de instâncias de nuvem ou máquinas virtuais já prontas para rodar container. Agora, de fato, como isso vai virar dinheiro, como que a empresa vai fazer, eu não faço a menor ideia, eu estou mais envolvido com o lado comunitário e tecnológico da coisa do que com essa outra parte. Talvez um Project Manager, Product Manager poderia falar disso bem melhor do que eu. Amador, acho que eu posso complementar isso aí, a gente trabalha junto. Por favor. Uma boa parte dessa galera aqui. Primeiro, a pergunta dele, por que utilizar virtualização e containers na mesma ferramenta? Muitas vezes, depende muito do teu workflow. De repente, se você já trabalha com uma infraestrutura de virtualização, certo? E, de repente, você quer continuar trabalhando dessa forma, não quer utilizar bare metal para poder fazer containers, para fazer deploy alguma coisa, e também, você vai poder, obviamente, utilizar tanto containers quanto virtualização juntos. Hoje, a gente estava na palestra do Bruno aqui ontem, e o Bruno contou que a gente, que os containers do Docker estão começando a ter live migration, que é basicamente você pegar e mover o estado todo de uma máquina para um canto, de um, perdão, de um host para outro, só que, obviamente, tem uma interrupção. Utilizando virtualização, a gente não teria esse problema, porque um container estaria rodando dentro de uma máquina virtual e você consegue mover de um canto para outro, certo? Então, são use cases, na minha opinião. Agora, com relação ao que você falou, recentemente, a Red Hat lançou o Atomic Host dentro do do RHEL 7, o vulgo Red Hat Enterprise 7, certo? Foi lançado publicamente, tinha avião betas públicos, e a ideia é você ter uma imagem do Red Hat Enterprise Linux mínima para poder rodar containers, tendo um mínimo de overhead. depois, se você quiser conversar, posso te ajudar nisso aí também. Beleza, obrigado. Mais alguém avisou? Falei, Bruno. Vocês chegaram a analisar outras alternativas ao Docker, como, por exemplo, o Rocket ou outras alternativas? No projeto VIRT, as iniciativas que tem no momento são relacionadas ao Docker, mas, vou te confessar que meus olhos brilharam ontem na palestra do Lennart. Enfim, é um projeto de software livre, se quisermos usar outras coisas além de Docker, é só tu ir lá e propor, eu ir lá e propor, é um projeto de software livre que permite isso, mas, de fato, o que tem formalmente em discussão com a engenharia do projeto VIRT é isso que eu te trouxe, que é a integração com o Docker no momento. porque, no fim, o Docker ele traz umas facilidades no gerenciamento de containers, principalmente no gerenciamento de imagens, na criação dos containers em si, e isso talvez fosse mais fácil de integrar do que uma outra coisa que precisaria de uma estrutura maior de, enfim, gerenciamento do próprio container e das imagens desse container. mas, de fato, convido se quiser participar dessas discussões e mencionar outras tecnologias que a discussão está sempre aberta. Beleza, então, acho que é isso. Mais alguém? Dolilma? Então, pessoal, muito obrigado e tenham um bom fim de semana. Obrigado.